Qual é o valor de x² em 5 elevado a x mais 5 elevado a x igual a 250? Que tal você se testar e deixar um comentário para mim dizendo qual é a resposta? Aproveita o seguinte, se você gosta desse material que eu realizo aqui, dá aquela curtida aqui no vídeo e verifica se você está inscrito. Se não tiver, inscreva-se que ajuda pra caramba. Obrigado de coração para todo mundo que já faz isso. Bora lá, pessoal. Agora abra teu coração para mim, vem aprender isso comigo. Para determinar o valor de x², vamos descobrir então o valor de x. Repara o seguinte, se eu tenho uma coisa do tipo a mais a, ou seja, duas coisas iguais somando, isso fica igual o dobro dela, fica igual 2a. Isso significa 2 vezes o a. Tranquilo? Imagine que esse termo aqui, o 5 elevado a x, seja o meu a. Então eu tenho aqui, pessoal, alguma coisa do tipo a mais a. Vai ficar 2 vezes a. Então 5 elevado a x mais 5 elevado a x é 2 vezes o 5 elevado a x. Eu fiz isso bem detalhado porque não é para todo mundo uma coisa trivial, uma coisa fácil. Bom, seguindo aqui eu vou repetir do outro lado o 250. Esse 2 que está multiplicando, a gente pode passar tranquilamente para o outro lado dividindo. Então fica 5 elevado a x igual a 250 que vai ser dividido pelo 2. Isso vai dar 125. Bom, lembra comigo, pessoal, 125. Se você fatorar aqui, dá para dividir por 5, que vai dar 25 mesmo. Dá para dividir por 5 novamente. Agora sim, né? Que vai dar 5 mesmo. E o 5 dividido por 5 dá 1. A gente observa então que isso é 5 ao cubo. Então está boa a questão, né? Eu tenho que 5 elevado a x é igual a 5 ao cubo. 5 elevado a 3. Como nessas potências iguais as bases são iguais, então eu também posso igualar os expoentes. O x tem que ser igual a 3. E aí você vem sempre e marca aqui, né? Tem uma pegadinha. Não, lembra? Ele quer o x ao quadrado. Então o x ao quadrado, na verdade, é 3 ao quadrado. Que é igual a 9. Isso aqui é mais para trabalhar a atenção de vocês. Também é importante. Beijo bem, pessoal. Tamo junto. Valeu.